Entra! Não acredito! Eu fiquei pensando no que me disse, e na verdade uma cadeira de rodas não é má ideia. Por isso não vai se sentir presa a essa cama e vai poder se locomover. Muito obrigada, muito obrigada. Não precisava se incomodar. Não é nenhum incômodo. Foi uma doação que fizeram para o ambulatório e... Bom, nesse momento não tem ninguém que precise. Agora entendo porque decidiu vestir o hábito. O senhor é muito bom. O hábito não faz o monge. Teve uma época em que eu me afastei de Deus e fiz mal a muita gente. Como todo ser humano, somos todos imperfeitos. É verdade. É, mas não quer estrear a sua cadeira? Claro, eu adoraria. E não se preocupe em empurrá-la. A enfermeira, o padre Severino ou eu podemos te ajudar a empurrar para que você não faça muito esforço. Fico muito agradecida. Ah, claro. Poderia me passar o piano? Obrigada. Aqui, com cuidado. Obrigada. Que tal? Melhor? Ai, muito melhor. Obrigada. Marina. Filha. Não imagino o que eu soube. O que houve, tio? Acabaram de prender o Gerônima. O quê? Sim. Parece que o assunto da suposta morte do Álvaro se complicou. Prenderam ele e não vão deixá-lo sair. Eles vão deixá-lo na cadeia? Não, não, não pode ser. O Gerônimo não fez nada. Pois é. Mas parece que para a polícia não importa que o que ele fez foi para salvar a vida do ingrato do Álvaro. Gerônimo. Marina, o que você está fazendo aqui? Por que não está de repouso? Eu tinha que ver se você estava bem. Não consegui evitar, Gerônimo. A ansiedade de saber que estava aqui e não poder comprovar por ela mesma que não estava machucado, ferido. Eu a estava estressando e preocupando muito. Por isso, preferi acompanhá-la. Obrigado. Obrigado, Antônio. Mas esse não é um lugar apropriado para Marina, muito menos no estado dela. Este lugar não é apropriado nem para mim, nem para ninguém. Você não tem por que ficar aqui. Isso é uma injustiça. É uma injustiça, Gerônimo. Por favor, por favor, Marina, calma. Não chora, tá? Isso é só uma questão de horas. Não importa quantas horas, é muito doloroso para você e para todos que te amam. Isso é verdade. Imagino que a Renata deve estar se sentindo muito mal também. Bom, na verdade, a Renata não está sabendo. Eu não quis contar para ela. Por quê? É que eu não quis estragar o dia dela. Ela viajou para a capital para o casamento do pai com a Regina e... Bom, eu tinha que ir com ela, mas diante dessa situação, eu tive que inventar uma história para não deixar ela preocupada. Claro, você fez bem pensar nela. Não seria bom preocupá-la. É uma pena terem te prendido, Gerônimo, ainda mais num dia como este, quando a Regina e a Renata vão sentir muito a sua falta. É, é. Não sabe como eu estou frustrado por não poder estar com elas. Ah, Marina, não seja má com o Antônio. Já faz tempo que ele está te esperando lá fora. Eu não quero deixar você aqui. Esse lugar não te faz bem. Na verdade, eu acho que não faz bem a você e nem aos bebês. Sabe que dizem que os bebês sentem e escutam tudo? É mesmo? Você acredita nisso? Sim, acredito nisso. Então, os nossos bebês devem sentir que nós os amamos muito, não é? É. Nós os amamos muito apesar das circunstâncias e de não estarmos juntos para criá-los. É. Gerônimo, seria tão bonito se nós formássemos uma família junto com nossos filhos e que eles estivessem a nós dois o tempo todo. Ah, Marina... Não, não estou cobrando nada. Pelo contrário, eu estou agradecida à vida porque... Porque tem uma coisa que sempre desejei. Duas vidas dentro de mim e que foram geradas com amor. Olha, talvez tudo isso não tenha sido como você imaginou ou o que você esperava, mas... A nossa história foi muito bonita. A prova disso são os nossos bebês, né? Sim. Porque aconteça o que acontecer, juntos ou separados. Meu amor por você será eterno.